Depois de ver que está socado dentro do mato na base da lamparina, não é fácil. Você mudou da água para o vinho, né? Se não fosse a energia, eu teria ido embora para a cidade, procurar um meio melhor de sobrevivência. E daí meu velho ficou tão feliz que ele soltou uma caixa de foguetão de aqui, quando clareou a luz aqui, ó. Com a entrada dos eletros domésticos, com outro tipo, máquina de lavar roupa, essas coisas, isso facilitou mais. Minha produção antes era muito difícil, porque eu criava 300 pintos e tinha muita dificuldade com a questão da iluminação, a questão de fazer a ração, porque tinha que estar misturando a ração na mão e os pintos de noite tinham que iluminar com uma bateria de carro e sempre descarregava no meio da noite. E aí os pintos ficavam no escuro e demoravam muito para terminar o seu desenvolvimento. A gente já tinha até pensado, se não chegasse essa luz e essa estrada para nós conseguir, nós íamos desistir e ir embora. Mas nós temos tudo conforto, porque nós temos a luz, temos nossos frizzes, temos nossas geladeiras, temos nossos ventiladores, e todas as coisas que precisam funcionar com a luz. E eu acho que é qualidade de vida isso. A gente não tinha onde colocar os peixes, tinha que pegar aqui, colocar numa bicicleta ou algum lugar, levar para o Santerezinho, no congelador de alguém ou para a Foz. A gente conserva, por sinal a gente valoriza mais o produto, né? Porque quando nós pegávamos ele e não tinha como manter, eu teria que vender, meio dar de graça. Quando ela chegou, ela trouxe esse impacto e essa grandiosidade de nos trazer os cosméticos juntos. Aqui a gente produz o sabonete em barra, o sabonete líquido, o shampoo. Isso influenciou muito no cotidiano dos jovens, até de nós adultos, que facilitou o nosso meio de contato via internet, telefone celular. Quando a energia chegou, bom, agora é o seguinte, como a coisa estava difícil, agora ficou mais fácil, então a gente vai colocar o barro. Porque aí tem o espaço de sedimento, como a gente gelar uma bebida, tem como gelar uma carne, uma água, tá entendendo? Através desse investimento é que puxa o outro investimento. E hoje eu vivo do que eu produzo aqui, mas só vivo aqui por causa da energia. Legenda Adriana Zanotto Seu Isaac André de Oliveira Seu Isaac André de Oliveira Com certeza Seu Isaac, tem muitos anos lutando aqui para ter luz aqui, é? É, 15 anos 15 anos que o senhor luta? É E agora, como é que está a vida de vocês? Muito alegre, graças ao meu bom Jesus. Muito alegre. Com esta grande alegria, com esta grande força do poder de Jesus Cristo e a si. Mais ninguém. É, então é um sonho dessa comunidade ter energia. É, a emoção dessa comunidade, de meus filhos e meu, é grande. Que eu não esperava. É imensa que só Jesus me dá força para eu resistir e gozar da minha felicidade daqui para frente. E sábado, qual é o convite que o senhor faz para o povo aí? É, o convite que eu estou chamando meus amigos é esperando a chegada de Assis. O nosso grande prefeito, o nosso grande deputado, o nosso grande vereador Raimundo Carneiro, mais ninguém. E algum amigo meu que vim de Conceição do Coité, eu estou recebendo. O caminho está aberto, o caminho está livre, não tem espinho. E clareado. E clareado. Sr. Raimundo, o senhor também conhece essa luta do povo aqui e dessa comunidade, né? Que lutou muito pela luz. Aqui, Paulo, pode falar? Aqui, Paulo, o povo sofreu muito. Teve promessa desse pessoal que saiu do poder bem uns 40 anos. Só promessa. Promessa. Esse povo nunca fizeram nada para essa comunidade. Estamos aqui, hoje, já felizes. Só foi vato e rato. Estamos felizes, porque a gente já está vendo o que a gente está vendo aqui hoje. Hoje, todo mundo já pode ter seus aparelhos dentro de casa. E outra. E vai ter mais coisas. O deputado Alec, mas o prefeito Assis, dentro de breve, já está pensando na água do queimado cedo também, do povoado. E tenho certeza que o prefeito Assis e o deputado Alec, junto com seus amigos aqui, vai conseguir tudo de bom aqui para essa comunidade. O senhor também pediu a melhoria da estrada, o encascalhamento? Pedi ao prefeito, falei com o deputado, pedi ao prefeito Assis, que aqui estava precisando do encascalhamento, que o povo estava sofrendo. Já estamos sendo atendidos aqui na comunidade. Está aí o efeito. Não é, Sr. Isaac? Já está vendo. Graças a Deus. Então, estamos felizes de ver. Eu pedi também ao prefeito os braços de luz aqui para botar nos postos para no dia da inauguração. Está tudo claro. Quer para o povo ficar, todo mundo aqui na claridade, se Deus quiser. Se for, está bom. E se for outro, que do mesmo lado, eu não posso lhe dar. E a energia chegou aí, é só estar feliz? Graças a Deus, e muito. Eu chorei no dia. Oh, rainha. Não vai, meu Deus. Aí os homens trabalhando. Aí bate o... Aí eles chegaram, botaram tudo. Você bate o dedo na luz aí, para ver o encende. Falei, chegou a magia. Eu dei, é mesmo? Bate o dedo. E aí? Não, não chegou não. Aí ele fez assim. Não cedeu não? Não, aqui não. Aí desligue de novo. Aí eu desliguei. Aí ele ficou, ficou. Quando é mais tarde, bate o dedo aí de novo. Porque quando eu bati o dedo, a luz cedeu. Eu acendei. Aí tinha uma filha aqui. Aí em dor de novo, na minha geladeira, que estava emplacada. Aí ele, vapo, vapo, vapo. Aí eu comecei ajudando naquela alegria. Comecei ajudando. E logo, logo começou o foguete soltando. E a água encheu, desceu dos olhos. Alegria. De alegria, viu? De alegria. Quarenta e quatro. Isso é exato. Isso é de quarenta e um. Pronto. Tá bom. Quarenta e um. Tá bom.